Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é como se cadastrar para receber o auxílio emergencial do governo federal direto pelo aplicativo do Mercado Pago. Hoje eu vou mostrar o passo a passo de como fazer esse cadastro. Se você já é cliente do Mercado Pago e tem esse dinheiro para receber, fique atento às informações. E aqueles que ainda não é cliente do Mercado Pago e precisa de mais uma opção para receber o auxílio emergencial, baixe já o aplicativo e saiba como receber o benefício. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, gente, eu vou mostrar para vocês como funciona aqui, para você poder adicionar dinheiro aqui no Mercado Pago, tá bom? Esse é o aplicativo Mercado Pago. Um aplicativo bem bacana, né? Você pode fazer tudo aqui com ele. Você pode utilizar ele como a sua carteira digital principal, né? Ele é tipo o PicPay, né, gente? O seu dinheiro que você deixa nele aqui, ele rende 100% do CDI, beleza? Então, vamos lá mostrar para vocês aqui, né? Como você vai fazer. Opção, você vem em Adicionar Dinheiro, ok? Vai aparecer algumas opções, né? E aqui a opção que a gente quer, né? Cartão Virtual da Caixa, débito creditado na hora, tá bom, gente? Outra opção para você pôr dinheiro na conta, através de TED, que é a transferência bancária. Você também pode fazer pagamento na lotérica, você pode dar uma lotérica e dar o pagamento, né? Deio cair até uma hora na sua conta Mercado Pago, ou através de um boleto bancário, que é um, demora de um a dois dias, tá? Mas o que a gente quer saber hoje aqui, né? É, no caso, para usar o cartão, receber o auxílio emergencial aqui no Mercado Pago, beleza? Vamos lá, vamos clicar em cima aqui. Cadastre seu cartão Virtual Caixa e transfira dinheiro para sua conta Mercado Pago. Você precisa cadastrar o seu cartão. Você pode pagar boleto se eu sacar sem cartão com o dinheiro da sua conta. Seu dinheiro aqui rende mais que na poupança. Vamos lá, então, clicar em Continuar, certo? Quanto você deseja adicionar, tá? No caso, é 600 reais. Supondo que seja 600, supondo que o seu seja 1.200, né? Você põe o valor aí que você tem à disposição lá do auxílio emergencial seu, tá? Vamos lá, 600 reais. Clicar em Continuar, certo? Como você quer adicionar, tá? Através do cartão débito virtual da caixa, beleza? Clicar aqui em cima, né? Vamos aguardar, certo? Agora vai pedir para você digitar os dados do cartão, tá? Agora você precisa ir lá no site, no auxílio emergencial seu, no site da caixa, no aplicativo da caixa, né? E pegar esses dados, o número do cartão, nome, data de vencimento e o código de segurança, tá bom? Eu vou entrar agora no site, ali no aplicativo, para ver, né? Esses dados para inserir aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui, gente, eu já comecei aqui de entrada aqui no aplicativo da caixa, mas tem que aguardar alguns minutos, né? Aqui no caso, vou ter que aguardar 15 minutos ainda para poder entrar no aplicativo, tá bom? Assim que a liberal já entra aqui no aplicativo, já mostra para vocês qual é o procedimento, ok? Ok, gente. Depois de acessar o aplicativo Caixa Tem, você deve vir em cartão virtual, ok? Aqui você vai pegar o número do seu cartão, tá? Copia. Copia o número do seu cartão, beleza? Volta para o aplicativo do Mercado Pago, certo? E, beleza, após você digitar o número do seu cartão, né? Você vai por seu nome completo, certo? Essa parte é bem facinha, né, gente? Só pegar os dados do seu cartão. Aí você vai digitar o vencimento do cartão, tá? A validade do cartão. Aí você vai digitar o código de segurança, ok? Que é, você vai gerar o código de segurança aqui, tá? Gerado o código de segurança, é só você clicar em continuar, ok? Vai digitar aqui, né, o seu CPF, tá? Após digitar o seu CPF, você vai clicar em continuar, ok? Tá aqui, confira se está tudo correto. R$600,00, cartão 54,92, é o final do cartão, né? Estando tudo ok, você vai clicar em continuar. É só aguardar fazer a transferência, né? Pronto, o dinheiro já está na sua conta. Vamos conferir se está tudo certinho? Vamos lá. Vamos para o início aqui, né? Bem rapidinho, né, gente? Vamos ver aqui. Está aqui o dinheiro, né? Já está à disposição aqui, está vendo? R$600,00, né? Já podemos ir lá no banco 24 horas sacar, tá? Mas você precisa observar uma coisa, tá bom, gente? Vamos lá, sacar dinheiro. Vou mostrar para vocês como que funciona, né? Quer sacar seu dinheiro? Agora você já só precisa do celular, né? Tenha à disposição milhares de terminais do banco 24 horas. Escolha o valor no celular. Escaneie o código QR Code no caixa eletrônico. Caso deseja proteger os seus saques com a autentificação do celular. Beleza, vamos ver aqui, né? Você tem a opção de sacar de R$50,00, R$100,00, R$300,00, R$500,00, né? É o máximo que dá para sacar, né? R$500,00. No meu caso, tinha R$600,00, né? O limite diário de saco é de R$2.000, tá bom, gente? Mas você pode digitar outro valor que você quiser aqui, tá? Tem vários valores que você pode aqui sacar, né? R$600,00 não pode sacar os R$600,00, porque eu já vou falar para vocês. É de R$50,00, R$50,00, né? Eu posso sacar no máximo R$550,00. Por quê? Já vou falar para vocês. Existe uma taxa de R$4,90 por saque. E essa taxa é cobrada automaticamente, tá bom? Então, mesmo que você tenha caído para você R$600,00, não é possível você sacar os R$600,00, porque você precisa pagar a taxa de R$4,90, tá bom? Então, eu vou poder sacar aqui, gente, R$550,00. Aí, os outros 40 e poucos que vai ficar na conta, eu posso utilizar para pagar algum boleto ou fazer recarga de celular, alguma coisa desse tipo aí, né? Não dá para sacar ele aí no banco 24 horas, sabe? Ou posso transferir aí para outra conta também, se eu quiser, né? Então, eu posso sacar aqui, no caso, R$550,00, beleza? Aí. Então, gente, se você quer saber como sacar dinheiro do auxílio emergencial utilizando o aplicativo Mercado Pago, aqui na descrição do vídeo tem um link de um vídeo que eu fiz mostrando o passo a passo de como fazer esse saque, né? Ou então, olhando aqui em cima, você vai ver um card, né? Você clica em cima desse card e você vai direto para o vídeo onde eu mostro como fazer o saque do auxílio emergencial no banco 24 horas, né? Usando o QR Code do Mercado Pago, tá bom? Então, se você ainda não tem o aplicativo Mercado Livre, pode baixar aí, né, gente? Ele está disponível para Android e também para iPhone, tá? O cadastro é muito simples, certo? E depois de você validar a sua conta, você já pode aí cadastrar o cartão virtual da caixa que o dinheiro cai imediatamente na conta do Mercado Pago e você já pode ir no banco 24 horas fazer o saque, tá bom? Lembrando que existe uma taxa de R$4,90 por cada saque, tá bom, gente? Então, vale frisar isso, tá bom? Então é isso, pessoas, era isso que eu queria mostrar para vocês Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo E aí E aí